Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, eu estou de volta, já vim da casa da minha irmã, cheguei hoje, mas vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uma organizadinha aqui na cozinha pra gente não perder o costume, o costume de a gente estar junto aqui na cozinha, minha cozinhazinha que ainda não tá pronta, não fiz nada ainda nessa cozinha, acho que vou vir em 2019 com a minha cozinha ainda sem revestir, mas não é disso que eu quero falar, vamos organizar a cozinha aqui gente, ai, ai. Vamos guardar aqui esses pratos, essas coisinhas, para a gente não perder o nosso costume de guardar nossas coisas à noite, eu gosto de deixar minha cozinha organizada. Sempre gostei, deixa minha casa, tudo minha cozinha organizada, minha cozinha alinha. Não gosto, deixar nada sujo. Tava na casa da minha irmã mesmo. Pronto, gente, a cozinha ficou toda organizada, tudo arrumado. E aí, gente, cozinha simples, mas organizada. A panela tá ali, que eu vou deixar ali. Piso limpo. Ó, tudo limpo, tudo limpo. Sala tá limpa. Simples, tudo muito simples, gente. Mas é isso aí. Oi, meu povo. Ai, que benção. Lavei meu banheiro, tava sujo, lavei. Porque ontem teve... Os filhos estavam aqui, com os netos. Aí eu dei uma lavada no meu banheiro. Tudo limpo, ó. Tudo limpo. Essa vassoura fica aí, velhinha, que é pra... A gente... Escolar a água, porque... Pra não escorregar. E aqui não tem box, ó. Mas lá, o vaso limpinho. Tudo limpo, ó. Aqui de baixo. Tudo organizadinho. Tudo limpinho. Aqui é o lugar que eu coloco os panos de chão. E aqui, ó. Eu coloco roupa suja. Subindo aqui. E já vem... A parte dos... Parte das borboletinhas que eu coloquei. Ainda estão ali. Não soltaram. Então, é isso aqui. Se eu virar daqui pra lá. O celular tá meio ruim. Toda hora... Tá desligando. Não sei o que tá acontecendo nesse celular, gente. Mas é isso. Porta aqui do banheiro. Aqui que vai pra cozinha. Toalhinha ali. Pra lavar a mão. Ô! Vai enxugar a mão. E é isso. Sabonete líquido que eu aprendi com... Neidinha. Do canal de Neidocas e tudo um pouco. É isso, gente. Oi, gente. Tudo bem? Cheguei. E já tô de volta, ó. Já tô saindo. Pé pra casa de minha irmã novamente. Cheguei. Ó. Minhas plantinhas. Ai, que saudade das minhas plantinhas. Como elas estão aí, gente? Tá vendo, gente? Eu já tô vindo de volta. Tá? Vai, não sei. Já tô vindo de volta. Tô vindo de volta. Tô vindo de portão. Acaba da minha irmã. Ai, gente. A câmera tava toda torta e eu não vi, gente. Paula, tchau. Olha aí, gente. A rua. Tô tranquilo. Ó o ruzulá embaixo. A Paulinha. Paula. 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 Paulinha, a minha nora, tava ali, gente. Aí, pra quatro e menos, não vai dar, não. Porque, praticamente, eu vou gastar um tempinho aqui. Viu? Porque daqui é uma hora só, não vai dar, não. Porque tá dando três e menos. Mas provoca viver uma vida de atentura com o presidente de novo. Aline, editor Tindra, moral de nada bom. Lembra? Ah, não. Vou mostrar a gostação, não. Olha aí, gente. A estação aí, ó. Sal, o ruzul vai entrar aí. Olha o povo lá. Na passarela lá. Porra do sol. Oi, calma. Porra do sol. Que misericórdia, gente. Tá bom, gente. Que misericórdia. Que maluco, ó.